Semana marcada por casos de violência contra a mulher, tanto em Palmas como em outras cidades do Tocantins. Na segunda-feira, a professora Daniele Cristina Lustosa foi encontrada morta em casa onde morava, na 1004 Sul. O principal suspeito, Álvaro Ferreira da Silva, ex-companheiro dela, foi procurado pela nossa produção e ele já responde a 11 processos de agressão contra a mulher. Ele negou o crime. Ontem, em Porto Nacional, a Polícia Civil prendeu Vilmar Dias Lopes, de 46 anos. Ele é o principal suspeito de matar a esposa, no dia 17 deste mês. O crime aconteceu na cidade de Santa Rosa e Vilmar foi detido mediante mandado de prisão preventiva. Segundo as investigações, o assassinato teria sido motivado por uma crise de ciúmes de Vilmar, que vivia com a vítima há 12 anos e com quem tinha cinco filhos. Vilmar Dias Lopes foi encaminhado à casa de prisão provisória de Porto Nacional e está à disposição da Justiça. Também nesta quinta-feira, outro caso de violência contra a mulher aconteceu no setor Bela Vista, no sul de Palmas. Após diversas ameaças à esposa, um homem teria colocado fogo no carro e na própria casa. Segundo testemunhas, o homem estava embriagado e teria incendiado a casa depois de jogar gasolina por cômodos do imóvel e no veículo. Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já tinha destruído o telhado, televisão, cama, sofá, computador, guarda-roupas e outros móveis. Parte do carro da família também ficou destruído. A PM levou o suspeito para a delegacia. A titulada Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher da Capital, Maria Aide Alves, afirma que o grande número de casos de violência doméstica afeta toda a sociedade. E o que nós afirmamos é que, infelizmente, na nossa sociedade, esse comportamento equivocado de querer a supremacia do homem sobre a mulher ainda, dá esse grande prejuízo na vida da sociedade. Porque onde há violência, toda a família é prejudicada, Lucas. Toda a família. Não é só a vítima em si, é os filhos, os familiares e a sociedade. Então é importante que a gente esteja atento para essas situações. Com imagens de Megnaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.